Oi gente, meu nome é Liv e hoje eu tô aqui com a minha mãe, Dona Ana E hoje a gente gravou um vídeo fazendo um pavê, então eu pedi a ajuda dela e ela veio aqui E fez tudo Então a gente vai falar pra vocês como foi que a gente fez cada passo e eu vou deixar as cenas mostrando as etapas Primeiro, a gente fez as papinhas, que tem que fazer duas papinhas, uma de chocolate e a outra branca Aí a minha mãe vai explicar direito pra vocês como foi que a gente fez Primeiro a branca, a branca foi leite, foi uma gema de ovo, leite condensado, uma colherzinha de manteiga E duas colheres de maisena Aí, gente, também o ovo, a gente deu uma peneirada pra tirar aquela pele fina pra não ficar com o cheiro do ovo, né? Não é legal Aí já deu de chocolate, né, mãe? De chocolate foi o leite, o chocolate em pó e o leite condensado E o leite condensado Não, não queria, né? Se não, não, não é Aí fez a papinha, né? Ainda parou, reservou, preparou, botou, reservou Sim, aí, gente, a papinha a gente botou no fogo, mexeu, 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 até ficar na textura É, na textura que ela não pode deixar muito dura Porque se ficar muito dura, ela vai ficar até lotada Tem que deixar ela um pouco cremosa Ficando A papinha de chocolate também vai duas colheres de maisena Enquanto isso, né, minha mãe tava preparando tudo Eu fiz a ganache Que foi as barras de chocolate Eu peguei duas barras de chocolate Uma de chocolate a leite E outra de chocolate meio amargo Entendeu? Meio amargo Aí eu peguei, botei no micro-ondas Deixei 30 segundos Tirei Não tava bom Deixei um minuto Tirei, mexi, mexi, mexi Botei de novo Deixei mais um minuto Mexi, mexi, mexi Botei de novo Eu acho que dessa vez eu botei um minuto e alguma coisa Já tava demorando demais a derreter Quando aí Eu tirei Mexi, mexi, mexi E fui adicionando creme de leite Então botava creme de leite Mexia, mexia Creme de leite Mexia, mexia Até virar isso que vocês estão vendo aí no vídeo Sim Depois a montagem, né? A montagem é Há uma camada do creme de chocolate Molha a bolacha do leite A bolacha marinha Dá aquelas maisena com brilhinha Aí vai montando Aí outra camada de creme branco Molha de novo a bolacha no leite Montando, montando Até chegar em cima a camada do ganache Sim, foi a ganache que eu fiz A ganache que minha filha Lígia fez E Pelo que eu soube, né? Gostar Uma coisa que eu esqueci de falar, gente Quando foi logo no começo da primeira Da primeira patrinha A branca No final, quando desligou o fogo Botou uma caixinha de creme de leite Na de chocolate a gente não fez isso Porque achou que ia tirar mais o sabor Só botamos na primeira, né? E aí eu vou deixar o vídeo pra vocês Eu botei no freezer Mas se você quiser na de chocolate Colocar o creme de leite Você coloca o creme de leite Sim, a gente não quis Porque queria ficar assim Mais ainda amarguinho, né? Uma amadosinha assim Sim E aí eu vou deixar uma imagem agora Eu botei no freezer, tá, gente? Tudo E, gente Ficou muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo É tipo É uma dica de olho Vocês botarem a ganache por cima Porque vai dar um sabor Totalmente diferente Agora, de preferência Use uma barra de chocolate Que você goste É Porque eu não gosto de chocolate a leite Então achei que ficou meio enjoado Mas o chocolate amargo Foi fechando a diferença Ficou uma delícia Minha amada De preferência Se você também quiser Ao invés de usar o mescal Ou quiser usar o chocolate amargo Também É Fica legal Porque não vai ficar muito doce Sim Se você preferir usar o amargo Você usa o amargo Porque já tem o leite condensado Que é doce, né? E o chocolate amargo Já quebra mais aquele doce É Aí É Eu não gravei comendo pra vocês Gente Porque eu levei pra uma ceia de Natal Aí Na hora eu acabei se sentindo Mas ficou uma delícia Show de bola E se vocês Gente Eu queria ter postado esse vídeo antes Né? Só que aí Eu tinha que esperar a minha mãe Gravar comigo e tudo mais E eu só vou conseguir postar agora E Mais um louco Na próxima a gente vai fazer outra sobremesa E Nós vamos postar mesmo, né? É Gente Pronto A gente tá combinando aqui Nesse exato momento De fazer outras coisas pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like também, gente A gente quer trazer outras receitas Minha mãe, ela gosta muito de cozinhar Ela sempre faz comida Então A gente pode fazer outros vídeos Cozinhando pra vocês, né? E tal Nós Outro dia Fazer aí uma torre de frango Ovo pudim, né? Outra sobremesa É, gente Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Se inscreve aqui no meu canal Assiste meus outros vídeos Vou deixar aqui Enxagrando a minha mãe também Ela não usa, não mais Mas, gente Clica lá, hein? Se inscreve no canal De Líbia também E até o próximo vídeo, gente Tchau